Joga pra cima! Não tenho preconceito Apaixonado, sem limite, alucinado Eu sou desse jeito Tudo isso faço pra te ver sorrir Na hora do prazer Só você me faz feliz Você é uma deusa de mulher Em nome do amor Eu faço o que você quiser Vem, vem! Se é pra falar de amor Se é pra morrer de amor Eu rasgo o meu peito Eu faço do seu jeito Só pra te ver pedindo fins Se é pra falar de amor Se é pra morrer de amor Eu saio do limite Amor, acredite Só pra te fazer feliz Se é pra falar de amor Você é uma deusa de mulher Em nome do amor Eu faço o que você quiser Se é pra falar de amor Se é pra morrer de amor Eu rasgo o meu peito Eu faço do seu jeito Só pra te ver pedindo fins Se é pra falar de amor Se é pra morrer de amor Eu saio do limite Amor, acredite Amor, acredite Só pra te fazer Canta com a gente Assim, vem! Se é pra falar de amor Se é pra morrer de amor Eu rasgo o meu peito Eu faço do seu jeito Só pra te ver pedindo fins Se é pra falar de amor Se é pra morrer de amor Eu saio do limite Amor, acredite Amor, acredite Só pra te fazer feliz Se é pra falar de amor Amor, acredite É pra morrer de amor Vamos aplaudir Joga pra cima Se vem Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer O aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansa O sentido da vida encontrar Quem sabe dizer onde a felicidade está Canta aí, vem! O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos O sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos O sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem tem a fé E quantos segredos Nasce o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego Um cego procurando a luz Da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Quem sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Ela é vocês com a gente Canta aí, vem! O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar O sinônimo de amor é amar O amor! O sinônimo de amor é amar O amor! O sinônimo de amor é amar O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Viva Nossa Senhora Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou entregar Vou confiar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Vamos juntos vai Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa Pisa Intercede A cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Vem, 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 vem 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 A frente Que Deus abençoe vocês Amém